Plano de Saúde para MEIS Sul-América Guia Completo 2023 Compare Seguros Compare, Contrate e Economize Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Saiba tudo sobre as seis categorias do Plano de Saúde MEIS Sul-América. 1. Direto. Atendimento altamente qualificável, a partir de R$ 180,73. Sua abrangência é regional, ou seja, irá cobrir a cidade onde for realizada a contratação. No caso da capital paulista, por exemplo, é ofertado acesso a instituições excepcionais, como o Hospital Oswaldo Cruz, um dos mais reconhecidos e bem avaliados do país. 2. Exato. Livre escolha de acomodação, a partir de R$ 327,37. Ao realizar a adesão do convênio MEIS Sul-América Exato, o usuário poderá escolher qual acomodação deseja, entre enfermaria, quarto compartilhado, ou apartamento, quarto privativo. Com este plano você irá garantir uma série de procedimentos médicos, como consultas, exames, parto, terapia, cirurgia e muito mais. 3. Clássico. Cobertura completa, a partir de R$ 370,27. A modalidade clássico do Plano de Saúde para MEIS Sul-América é uma das mais completas, composta por diversos benefícios, sem deixar de fornecer preços acessíveis. Através dele, o beneficiário possuirá uma ampla rede de atendimento, com locais, como Hospital e Maternidade Santa Joana e Hospital São Camilo. 4. Especial 100. Ampla rede credenciada, a partir de R$ 455,63. Com o convênio MEIS Especial 100 você possuirá uma ampla segmentação, sendo ela ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, que irá garantir consultas, exames, partos e diversos outros procedimentos médicos. Além disso, sua abrangência é nacional, fornecendo cobertura completa em qualquer local do país, em instituições como o Hospital Rubem Berta, localizado na zona sul da cidade da Garoa. 5. Ponto executivo. Seus funcionários com o melhor serviço, por mensalidades a partir de R$ 1.044,84. Criado para fornecer a melhor assistência, por um excelente custo-benefício, o Plano MEIS Sul América Executivo é uma ótima opção para quem deseja ampla comodidade e cobertura. Sua acomodação é em apartamento, ideal para quem busca conforto e privacidade no momento de internação. Além disso, é possível usufruir de cuidados no Hospital Metropolitano e em muitos outros. 6. Prestige. Garantia de reembolso, com preços a partir de R$ 1.871,30. O Plano de Saúde MEIS Sul América na categoria Prestige é um dos mais completos, composto por uma ampla rede credenciada e com os melhores benefícios. Além disso, você terá garantia da livre escolha de prestadores de serviços, graças ao benefício de reembolso e aproveitará a segmentação integral, em locais de destaque, como Hospital Albert Sabin e Hospital Avicena. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Entre em contato pelo WhatsApp. Qual o valor da assistência do Plano de Saúde para MEIS Sul América? Uma das partes que mais levanta receio é o momento de conhecer os valores do plano em que se está interessado, afinal, manter a saúde em dia está cada vez mais caro e difícil. Porém, com o convênio MEIS Sul América você não precisa se preocupar, visto que o mesmo possui valores acessíveis. É válido ressaltar que os preços se alteram de acordo com a categoria escolhida e outros fatores. É possível realizar a adesão do Seguro Saúde Direto SP, uma das opções mais econômicas, a partir de R$ 180,73 por mês, com coparticipação. Principais locais de atendimento. Com a sua América você garante a melhor assistência fornecida, com grandes locais de renome. Entre eles, na cidade de SP, estão Para a realização de diagnósticos por imagem, exames de sangue e mais, o usuário conta com amplos estabelecimentos, Composta por, a mais, Lavoisier, CDB, Salomão Zopi, Femme, Alta, CDB e Delbonia Auriemu. 5 benefícios exclusivos do plano de saúde para MEIS Sul América Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. 1. Desconto em farmácia. Preço justo na compra de medicamentos. Com um dos planos de saúde para MEIS Sul América, você garante descontos exclusivos de até 70% em medicamentos na Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogarias Pachecos e muitas outras. 2. Aconselhamento médico por telefone. Garantia de atendimento 24 horas. Criado para fornecer uma assistência completa, 24 horas por dia, o aconselhamento médico por telefone da Sul América é ideal para você tirar dúvidas e receber orientações. 3. Assistência à viagem. Cuidado até nas férias. Os usuários do plano MEIS Sul América não passam dificuldades em suas viagens, Isso tudo é graças à assistência fornecida pela operadora, válida para o território nacional e internacional. 4. Concierge. Serviço exclusivo. O serviço concierge é uma cobertura exclusiva para os beneficiários do convênio MEIS Sul América Prestige, com apoio para viagens, locação de veículos, táxis, mensageiro e muito mais. 5. Coleta domiciliar. Exames no conforto de casa. Disponível para o plano MEIS Sul América Prestige, a coleta domiciliar é ideal para quem tem a vida agitada, mas não abre mão de manter a saúde em dia. O atendimento é apropriado para São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são as carências contratuais da linha? As carências contratuais em um plano de saúde são prazos estipulados pela operadora, no qual o cliente deve aguardar para obter atendimento através da cobertura. Veja a seguir, urgência e emergência, 24 horas, consultas médicas e cirurgias ambulatoriais, 15 dias, transplantes, implantes, próteses e órteses, 180 dias, internações hospitalares, 180 dias do parto, 300 dias, cobertura parcial temporária, 24 meses. O plano de saúde para MEIS Sul América é bom? Vale a pena? No site Reclame Aqui, que é o maior da América Latina, a prestadora possui uma nota considerada boa, de 7,2 de 10. Além disso, ela respondeu 94% dos chamados e resolveu mais de 72% deles. Outro ponto importante para buscar conhecimento é através do Programa de Qualificação de Operadoras, responsável por calcular o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, IDSS. O Índice da Sul América é de 0,8297 de 1, sendo considerado excelente. Ainda por cima, a mesma possui destaque em a sustentabilidade no mercado ou em a qualidade em atenção à saúde. Dados obtidos no dia 12 de abril de 2023. Documentos exigidos para adesão. Documentos exigidos para empresas. Para conseguir realizar a contratação, a empresa deverá encaminhar uma cópia do Certificado de Microempreendedor, MEI, cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS recente, na inclusão de um colaborador. Documentos exigidos para titulares. Após a empresa apresentar os documentos requeridos a ela, é essencial que o titular do Plano de Saúde para MEIS Sul América envie a seguinte documentação. Cópia do RG e CPF, cópia simples da carteira de trabalho, recibo completo do CAGED. Dúvidas comuns. Plano de Saúde para MEIS Sul América. Guia rápido. Perdi minha carteirinha do Plano de Saúde para MEIS Sul América e preciso passar no médico. O que fazer? Caso você tenha perdido a sua carteirinha do Plano MEIS Sul América e precise passar no médico, fique tranquilo. Pois, é possível obter atendimento através da versão digital, disponível no aplicativo da operadora, Android e iOS. Como entrar em contato com o Plano de Saúde para MEIS Sul América? Para entrar em contato com o Plano de Saúde para MEIS Sul América é bem simples, basta enviar uma mensagem por WhatsApp ou, se preferir, ligue para o de 4.004 a 5.900, capitais, região metropolitana. Como a rede credenciada do Plano de Saúde para MEIS Sul América? Através do aplicativo oficial, Android e iOS, do Plano de Saúde para MEIS Sul América, é possível realizar buscas por prestadores de serviços, através de filtros, como, consultas, exames, hospitais e maternidades. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.